O nível Superlenda não é nada, nada fácil, por isso não se chamava Superlenda. Krakenel fez sua vida no Real Madrid e dedicou todo o seu sangue durante os jogos, mas infelizmente o time acabou sendo eliminado na Champions League nas semifinais, diante do City, com dois gols de Erling Haaland. O time terminou na segunda posição da La Liga também, perdendo o título para o maior rival, o Barcelona. O lado positivo da história é que o Krakenel está de boa, lá na seleção dos melhores jogadores do campeonato. Além do mais, o Krakenel também foi eleito para a seleção mundial do futebol mundial. E o mundo da bola, ele não perde tempo. Na lista de transferências, a Juve se interessou e muito, e foi oferta que os caras mandaram. Krakenel não foi o nosso agente que pediu, é uma oferta recebida por um contrato até 2036 de inacreditáveis 122 milhões de reais por ano. Krakenel vai ser o jogador mais bem pago do futebol mundial para jogar num time que tem três atacantes. Ou seja, é uma formação melhor que o Real Madrid hoje em dia, mas é um elenco inferior. O que será que ele faz? Ele deve aceitar ou ele deve continuar no Real Madrid? Já comenta aí embaixo. Por enquanto a gente segue aqui no Real, esperando a opção de vocês, a opinião de vocês. Moleque Nel, 91 de over, o cara já está ficando mais veterano, já tem uma cara... Meu Deus, a cara do Krakenel, galera já está comentando. Parece o Felipe Melo, parece o Kratos do Good of War, ou o Deus da Guerra, né, conhecido por muitos. Mas vamos, 51 jogos pelo Real, 30 gols. Vamos seguir para eles. E olha os times que subiram e os times que caíram da La Liga. Temporada 2031-2032 começou agora. Eu acredito que essa temporada vai ser diferente. A gente vai sofrer muito na La Liga, mas vamos pegar a experiência. O foco é a gente dominar o nível Super Lenda. Ninguém falou que seria fácil. Todo mundo sabia que seria praticamente impossível. Mas para o Krakenel, isso que move montanhas. O cara tem essa motivação. E se você está curtindo a série com esse Super Nível, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, 3 e 4, meus outros canais aqui no YouTube. E virando membro agora, você já tem acesso antecipado a uma chuva de novos episódios. Lembrando, é claro, que no link da descrição tem esse patch. É o Google's Patch, o patch para PES 2021. E nessa mesma lista do único link, tem outros patches do PES 2017, do 2013 e a IFC 24. Tudo que você quer para se divertir para caramba. Os melhores patches e também Option Files para a galera do PS4 e PS5 se divertir e ser feliz demais. Vale a pena, confira aí o link e tamo junto. Moleque Nel, dá velocidade nessa jogada, o lance pode ser promissor, rapaziada. Vamos ver qual é. Vai tentar o drible, rola para o pai, manda na área, cavadinha, sobe, crack. Nel, bola passa, veio um pouquinho acima. Ih, olha o zagueiro, mano. Qual é desse zagueiro? Se eu soubesse que ele ia tentar uma invertida dessa, eu ficava mais esperto. Segundo tempo está avançando, segue o 0x0. Aqui o Sapec e Anel já acha espaço, vamos soltar a pedrada, a marcação não veio. Mas o goleiro é apelão, buscou lá no cantinho. Tem bola cruzada, vai sobrando com a defesa deles. Nada, pega essa aí. Está o crack esperando. Vamos ver qual é, mano. Tenta o passe. Ah, velho, esperando alguém aparecer ali, todo mundo marcado. Crack, né? Olha só a vontade desse moleque no carrinho. Já recupera a Siona. Só vamos. Não, meu filho, manda no chão. Para que ele quis dar essa cavadinha? Mais uma jogada do Valencia. Se liga na parada, na tabelinha. Bateu para o gol. Mandou para longe. Acaba o jogo aí 0x0. Poucas chances. A gente tentou, né? As que tivemos, a gente bateu ali bem. Mas faltou um detalhe para buscar essa primeira vitória aí na temporada. Agora tem o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. Será que a gente está no top 3? O Mbappé ganhou, rapaziada. Eu não mostrei para vocês, mas o City foi o campeão da Champions. O Mbappé em primeiro, o Luiz Vazquez em segundo, o Klitsch em terceiro. A gente ficou de fora do top 3. Vamos lá, hein, cara? Alaves, o adversário de agora. Segunda rodada da La Liga. Cracknell já movimentando a parada. E o Mbappé, o Vini Júnior, aliás, perdendo essa chance. Vai, moleque, vai, moleque. Passa aí, garoto. Já pediu o lançamento, corta a defesa. Bola vai sobrar. Tentou de cabeça. Vamos encostando. Só vem. De pé em pé. Estou passando. Bota na frente, irmão. Tentou o cruzamento, tirou a defesa. Cracknell ia buscar também, não conseguiu. Temos esse canteio. 11 minutos de jogo. Bola cruzada. Ai, zagueiro, deixa essa passar, mano. Nem que seja uma, irmão. Nem que seja uma para a gente fazer de cabeça. Vai, moleque, de novo. Time trabalhando. Camavinga. Boa. Isso, garoto. Está com a gente. Ah, não quis tocar para mim. Eu estava sozinho. Vamos lá, moleque. Já carrega essa. Vai trazendo para o meio. Excelente bola para o Camavinga. Bateu no canto. Bateu para fora. Mais uma bola craquenel pedindo. Domina garoto. Já dá aquele tapar de leve. Vamos aparecer recebendo. Não, mano. Não, mano. Vai, craquenel. Tudo errado, velho. Olha o lançamento que os caras mandam. Para que dar esse chutão para frente? Ih, sobrou para o Vini. Ah, não tem jeito. Parece que o nosso time ficou burro. Esse nível deixou o nosso time burro. O Vini, do meu lado, errou o passe. Vai, Real Madrid. Vai, Real Madrid. Ah lá, os caras, mano. Bate essa bola no chão. É mais fácil. Para que tentar essas bolas por cima? Aí o Vini achou espaço. O craque passou. Ah, meu Deus do céu. Os caras não erram. E o juiz ainda deu o quê? Ele está dando falta para a gente. O pênalti. Ah, falta no Vini. Achei que seria até um pênalti, hein. Mas aí está o moleque Nel. Na bola parada. Resolve. Resolve para os caras craques. Resolve para os caras craques. Pegou no chifre, mano. Eu juro que foi no chifre. Não foi nem na cabeça. Bateu no chifre do Camisa 15. Essa bola tinha endereço. Era certo que seria gol. Vamos esperar aqui a sobra. Não adianta ir lá para a área, velho. Bola não dá para a gente. Vem, 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 vem. Tirou, tirou. Nossa. Já pensou se ele guarda? Já encosta lançamento. Está na moral. Vamos lá, craque. Para cima deles, garoto. Segura. Vai para dentro. Vamos, vamos, vamos. Bate para o gol. Solta a pedrada na sobra. Não tem um filho de Deus para cabecear ela para o gol. Termina, garoto. Acelera essa bola. Está na moral. O Camavinga vem chegando. O craque está fechando. Oh, meu pai sagrado. Na primeira trave. Sobra no Modric. O craque está ali. Protegeu. Distribuiu. Teve falta. Poderia ter dado, hein, juiz? Poderia. Olha o passe do maluco. Mandou ali na fogueira. O craque ganha. Ele é raçudo. Rolou para o Camavinga. Bate para o gol, Camavinga. 3 horas para ele pensar em esticar a perna para bater para o gol. Vai acabar mais um 0x0. Vamos ter mais uma jogadinha, hein. Juizão deixou mais um lance. Estou contigo. Ah, bate aqui, mano. Estou do teu lado. Para que ele vai cruzar, velho? Estou portando pela grande área sozinho. Estou perdendo a paciência aqui do Real. É o Super Lenda. Eu sei que é difícil, mas os caras estão burros também, mano. Ah, pelo amor de Deus. Vai começar a Champions League agora. É, eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai ganhar essa bagaça. Nosso grupo tem o Boa Vista, tem o Rennes, adversário de agora, e tem o City, o time que nos eliminou nas semifinais. Podemos ter uma vingança contra eles. Vamos lá, hein, rapaziada. Gramadinho está lindão do Santiago Bernabéu. E é isso aí. Bora remar para cima deles. Já começa ali numa letra. A distribuição foi quadrada. Aí a jogada do Rennes. Vem no capricho. Tabelou. Vai bater para o gol. Tocou. Mandou para longe. Mata na caixa, Krakenel. Vem trazendo. Adiantou ela para o Camavinga. Estou contigo, Camavinga. Rolou. É para o Modric. Bate para o gol. Sobra no Real de novo. Está com a gente. O Kraken já pediu. Já ajeitou. Sou um. Estou apedrada. Mas bateu com a perna direita. Tinha que ser com a canhota. Está salvando o nosso time, que a defesa do Real é muito boa, rapaziada. E a gente não está perdendo o jogo, pelo menos aí, né? Dois empates. Essa bola. Ah, mano. É difícil. Para que esse cara quis inverter, Carvajal? Para que tu quis tocar lá do outro lado, se eu estava do seu lado? Aí tem bola. Domina a Kraken. Traz ela. Vem, Carvajal. Vem comigo, irmão. Toma ali o passe. Pode adiantar. Pode carregar. Pode mandar na área. Pode fazer qualquer coisa. Ele faz. Mas faz tudo errado. A bola não chega no Krakenel, nem no Vini. Bora, time. Vamos. O Krakenel disparando. Bota para correr. Vai para cima deles. Krakenel. Deu ruim. Caiu. Levantou. Vontade. Sorte também. Bate na área, Carvajal. Para alguém, Carvajal. Para alguém. Tocou no Camavinga. Quem é que vem? Está marcado também. O Krakenel toca. A tabela acontece. O Camavinga vai fazer o quê? Carvajal está com ela pressionado. Mandou no Kraken. Olhou para a área. Cruzamento. Tira a defesa do Rennes. Camavinga, Modric. Modric, Krakenel. Ah, mano. O que é isso? Bola bateu nas duas pernas do Krakenel, mano. Ele foi chutar. Ele chutou uma perna. Ah, isso aí foi azar, velho. Isso aí foi azar. Mais uma chegada aí do Rennes. Nesse giro. No toque. Na cara do goleiro. Eita. Tem bola para quem? Boa. 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 Encostou o Krakenel. O Krakenel dominou. Bateu. Sensacional. O goleiro do Rennes. E essa bola insiste em não entrar. Esse é o Superlenda. A gente vai dominar ele um dia. Mas ainda não está sendo agora. Vai sobrar o Krakenel. Ajeitou. Escapou da falta. Caprichou. Bateu. Que aromão. Que aromão. O laço. É gol. Do Real Madrid. Dele. Krakenel. Camisa 10. Do Real Madrid. Caraca, mano. Escapamos de um pênalti. Limpamos. Botamos na canhotinha. Finalmente um gol. É Superlenda, irmão. É nível Superlenda aqui. O bagulho é louco. Mas o Real começa com vitória na Champions League. E é isso, mano. O City empatou com Boa Vista. Time português. Vamos secar eles também. Próximo jogo eu acho que é direto com os caras. E, mano. Olha o Krakenel ali, velho. Está bonitão. Está bonitão na foto. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio a gente faz mais quatro jogos. Hoje foi só para começar a temporada. Conseguimos fazer o gol para fechar esse vídeo, né? Estava no drama. Link da descrição. Uma lista completa dos melhores patches, option files e jogos de futebol originais para você se divertir. Tem PES 2021 com patch, que é o que a gente joga. Tem o PES 2017. Tem o PES 2013. Todos com patch também. E, obviamente, outros aí para vocês conferirem. Tamo junto é nóis. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.